Vem, vem, vem Maria Ela mandou eu cantar A gente vive em Maria Ela mandou eu cantar Eu peço a voz como mãe Para sempre me ensinar Eu peço a voz como mãe Para sempre me ensinar Jesus Cristo redentou É tudo nesta missão Jesus Cristo redentou É tudo nesta missão É Ele quem me ensina Eu peço a Deus no coração É Ele quem me ensina Eu peço a Deus no coração Jesus Cristo redentou Filho da Virgem Maria Jesus Cristo redentou Filho da Virgem Maria É quem nos dá a destrução E para sempre é quem nos via É quem nos dá a destrução E para sempre é quem nos via É quem nos dá a destrução E para sempre é quem nos via Eu também me ensina A gente vive em Maria Quando nós nos viajamos the veil A gente vive em Maria A gente vive em Maria E pra sempre A gente vive em Maria E pra sempre O mundo e a gente vive em Maria Tchau, tchau